Música Vai dedo, cola! E aí galerinha, nós aqui da equipe do Tatu, estamos saindo da cidade de Salgadinho rapaz Estamos carregando o carro aqui, saindo do destino da cidade de Orobó, Pernambuco Para o passeio da alta pressão Aqui a gente estamos assim, olha, com a galera boa Para, que jeito do Tatu Vai estar apegado, é É desse modelo Valeu, valeu, nós vamos Estamos aqui, olha Estamos juntos misturados galera Valeu Cadê? Cadê? Não há botão nada, é Não há botão nada, não há botão nada Não há botão nada, não há botão nada Não há botão nada, não há botão nada 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 Ah, Ralfa, que beirola, né? Ah, Ralfa, que beirola, né? Obrigado Tu é doida! . . . . Tem muita coisa ali embora Vamos embora Fuja Bora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Não vou embora Ele não é Altanudo Tchau, tchau. Ei, tirou meu! E aí, nossa bisqueiroia ali, ó! Ei, caralho! Fala o que aí dois? É o caralho, caralho! Ei, caralho! Dessa é eu e esse cabu aqui, ó! Ah, caralho! O que queima? O que queima? O que queima que tá dando falta de combustível, ó! Que alta na praia, ó! O que queima que tá dando falta de combustível? Não! Fica amando! Fica amando! Ó! Cigar! Á Лogo de SMI Cigar! Mãe quem dei longi passas? O quei queima? Abbava barata, ó! Tava presoапre, ó! O queima que é, ó! É aquilo que tá chegando aqui, ó! Há em, teus分. Há gente morar casa... . 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. O negócio é por ali mesmo Se der é por ali O negócio 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 é por ali